A longa fila em busca de trabalho é rotina na vida dessas pessoas. Desempregada quanto tem? Vai fazer dois anos, em abril, do ano que vem. Desempregados que para acelerar a contratação já não escolhem a área em que querem trabalhar. Qualquer vaga, procuro qualquer coisa. Todos aqui estão em busca de uma das 3.300 vagas e as principais ofertas são no setor de serviços, boa parte na área de alimentação. Algumas empresas já entrevistam os candidatos na hora da entrega do currículo. É um ganho para a empresa, porque o processo é agilizado, mas também é um ganho para o cidadão. O setor de alojamento e alimentação gerou de 2016 para 2017 500 mil novos postos de trabalho no país. Nos últimos cinco anos o crescimento foi de quase 40% na oferta de emprego. Este restaurante no centro de São Paulo abriu 12 vagas fixas neste ano, contratou cozinheiro, metre e garçom e até o fim do mês devem empregar mais 20 pessoas para trabalhar até o carnaval. Depois de um ano desempregado, Daniel, que tem mais de 20 anos de experiência como chefe de cozinha, ficou com uma das vagas temporárias. Eu gostaria que isso virasse uma vaga fixa, registrada, carteira assinada, para que eu possa seguir minha vida aqui.